Oi, migas! Bom dia! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Acabei de acordar, então já ignorem a cara aí de sono. Tô tomando café da manhã aqui agora. Hoje a gente vai dar uma saída, a gente vai fazer piquenique, porque eu tô com as minhas sobrinhas aqui em casa, porque o meu sobrinho vai nascer, o Benício. Ai, gente, tô tão ansiosa, meu Deus! Ainda nem caiu a ficha, velho. Acho que vai cair mesmo quando o meu irmão mandar pra mim, pra nós, né? Falando que ele nasceu e tal. Oi! Ah, é, amor. Pode brincar? Pode. Enfim, a minha cunhada já foi internar pra fazer a cesárea, né? E aí eles deixaram as crianças aqui ontem, as minhas sobrinhas. A Bianca e a Alicia aqui ontem, pra dormir aqui. E aí elas vão ficar aqui com a gente esses dois dias também, que eles vão ficar na maternidade, né? E aí hoje a gente vai fazer um piquenique pra sair com essas crianças, pra distrair, porque a casa tá cheia, né? Porque a minha cunhada tá aqui também, a Bruna, né? Então a gente vai sair pra distrair essas crianças, pra botar elas pra cansar, pra não deixar minha casa de cabeça pra baixo, né? Porque as crianças não tem jeito, né? Bagunça tudo. Mas é isso aí, eu vou vlogando tudo aí pra vocês, tá? Então acompanhem aí. E assim que o Benício nascer também, eu atualizo vocês aqui nesse vlog. Ai, gente, eu tô muito ansiosa. Eu falei pro meu irmão que eu não queria ver ele quando ele nascesse, né? Foto, eu só queria ver ele pessoalmente. É, eu só queria ver pessoalmente quando eles fossem pra casa. Eu não queria ver a foto deles, né? Mas eu não sei, não. Eu acho que eu vou fazer logo uma chamada de vídeo com o meu irmão pra ver o Benício. Eu não vou aguentar, não. Vou esperar até terça-feira pra ver ele. Ai, meu Deus. Bom dia, meu coração. Bom dia, mamãe. Benício já tá cuidado aí de boa no seu bercinho. Faz mó tempo que o Benício tá cuidado. Bom dia. Ai, meu Deus. Tá coçando os dentes? Quer morder os dedos da mãe e tudo? Bom dia, meu amor. Vamos passear? Vamos? Vamos passear hoje? Vamos, Caspi? Fazer piquenique? Mas você não come ainda, né, Ben? Você vai ficar só olhando. Hum, gostoso. Olha aqui, filha. Pessoal. Oi, pessoal. Linda. Minha mãe já arrumou o cabelinho dela. Agora eu vou pôr a roupinha. Não. Vou colocar esse short aqui, ó. Você quer o quê? Não, filha. Já arrumou. Não vai arrumar, não. Ó. Colocar esse shortinho aqui. É. E essa blusinha aqui, ó. Que gracinha. Vou pôr fralda, que ela tá sem fralda. Olha aqui o que o Theo fez no meu lençol, gente. Sujou com... Como que fala? Sufato ferroso. Ai, eu tenho que lavar pra ver se sai, porque ele mancha, né? Mas enfim, deixa eu trocar. Essa é a nenenzinha aqui. Você vai passear? No parque? Você vai fazer piquenique? Sim, eu vou passear também. Você vai passear também, amor? Eu vou passear. Vou passear. Piquenique. Você vai fazer piquenique? Que legal. Eu vou fazer com eles. Você vai fazer com eles? Sim. Entendi. Breno já até colocou no carro, mas ó, deixa eu mostrar pra vocês. Nem sei como tá aqui. Mas ó, ele já arrumou as coisas pra gente levar pro piquenique, tá vendo? Colocou gelo pra manter. Ele fez uns lanchinhos, um pano com frango de queijo. Aí tá levando fruta também. Tem suco, se eu não me engano. Acho que tem refrigerante, tem água. Bastante coisinha pra gente comer lá. Aí a gente tá levando nesse cooler aqui, que é do meu irmão, do Andrei. Ele emprestou pra gente. E aí aqui também tem mais umas coisinhas. Ai, Jesus, tá pesado. Aqui também tem mais umas coisinhas. Tem biscoito. A toalha de mesa. Eu acho que eu vou pegar outra toalha de mesa. É, pra forrar o chão. É, aí tem copo, papel toalha. Essas coisinhas assim que a gente leva pro piquenique. Chegando lá, quando a gente arrumar a mesa, eu mostro pra vocês melhor o que a gente tá levando. Ó, tem bolacha também. Faca. Aí tô levando o cadeirão do Tel, o carrinho do Tel, porque ele só fica no carrinho. E é isso, já tá todo mundo pronto, já. Aí o Breno guardou a bolsa do Tel agora, que ele tinha esquecido. O Tel é oi, Beto, já. Que, menina, tá doida? Vou botar aí um pouco no porta-malas. Ah, vai. Tem que botar meu filho no porta-malas, gente. É uma loucura. É, mas aí a gente já vai. A gente tomou café da manhã, já. Só que aí a gente vai, a gente vai andar, né, lá no parque um pouco, pra depois a gente comer, né? Esperar dar fome. Mas é isso, vamos acompanhando aí. Ah, deixa eu mostrar a minha roupa pra vocês. Bem basiquinho, as regatinhas que eu amo, que eu falei pra vocês, né? Só as regatinhas. O cabelo não tá lá, essas coisas, mas tá bom. Aí a regatinha. E eu botei esse short. E aí eu amarrei esse cadarço, assim, não sei de onde. É um cadarço, parece. Aqui, assim, pra... Porque ele tá caindo, esse short. Ele é largo, ele é 40, ele fica caindo. E o 38 não serviu, vocês tá vendo? Não dá pra entender. Aí botei chinelo mesmo, ó. Nossa, que bagunça. Botei chinelo mesmo e é isso, gente. Bora. Ai, vocês viram meu colar? Olha que coisa linda. Lá da Lola Pratas, olha, eu ganhei. Que lindo, gente. É o Tel e a Pietra. Ai, eu fiquei toda boba. Eu tava doida por um desse. Nem passei maquiagem, como vocês podem ver também. Nem vou passar, porque... Ai, a gente vai pra um parque, né, gente? Não vou me maquiar pra ir pra um parque. Mas é isso, bora lá. Nem lembro quando foi a última vez que eu fiz um piquenique. Faz muito tempo que a gente não faz. Mas é isso. Chegamos, gente, no parque. Cadê a mãe do celular? E meu sobrinho nasceu, gente! Eu nem vi ainda a foto dele. Eu vou ver agora, mano. Eu tô com... Eu não queria ver, mas eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Ai, eu não quero ver. Eu quero ver, mas eu não quero ver. Eu vou ver e vou mostrar pra vocês. Calma. Ele mandou pra mim também, só que aí eu quero... Eu quero filmar... Minha reação aqui vendo. E depois eu vejo... Ai... Vou pôr pra cá e você vai se ver. Ai, meu Deus! Eu não sei se eu quero ver, eu tô muito ansiosa. Ai, que boba, né? Calma. É pra baixo? Pra cima. É pra baixo que eu falo. Ai, gente, deixa eu ver. Ai, não dá pra ver direito. Ai, mano, é a cara do Andrei. Não dá pra ver direito nessa foto, mas eu achei muita cara do Andrei. Calma, calma, calma. Ai, que bonitinho. Pera, eu já mostro pra vocês. Ai, gente, não nasceu, nem acredito. Ai, que bonitinho. É um menino mesmo, tem bingolim. Ai, gente, que fofo. Ah, não adianta, elas não vão. Ai, que bonitinho. Nossa, é muito pitiquinho. Delícia. Mano, eu achei a cara do Andrei. O que vocês acharam? Eu achei a cara da Alice. Da Alice? É, Alice é a cara do Andrei também, então. Ai, gente, que lindo. Ai, mas não dá pra ver. É loirinho, não é loirinho. É loirinho, não dá pra ver. Parece que é, mas não parece que não é. Porque o cabelinho tá sujo ainda. Aí não dá pra ver, né? Parece que, tipo, é loirinho, mas tá sujo o cabelinho. E aqui tá de touca, não dá pra ver. Ai, é um menino mesmo. A gente tava meio assim de ser menino. Ai. Mano, é loirinho sim. Olha a sobrancelha, que clarinha. Tá super clarinha, não parece? Meio ruivinha. É, tá bem ruivinho. É? Ai, gente, que lindo. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Calma. Olha, gente, aqui a fotinha deles. De todo mundo. Ai, que bonitinho. Mano, eu achei ele a cara do meu irmão, gente. Assim, nessa foto. Cadê? Deixa eu mostrar o vídeo. Espera. Vou mostrar só o rostinho, porque o André não quer que mostre o pipizinho dele. Olha, gente. Ai, que coisinha mais gostosa. Ai, tia. Olha a sobrancelha clarinha, gente. Tenho certeza que ele é loirinho, mano. Ai, que lindo. Ai, gente. Passando a emoção aí do nascimento do meu sobrinho, vocês viram? Mano, ele é muito loirinho. Eu vi depois aqui no meu celular, dá pra ver mais ainda como ele é loirinho. Deu pra ver aí pra vocês que ele é loirinho? Chega a ser meio ruiva a raiz dele, gente. Ai, que coisa mais linda. Ai, eu tô muito apaixonada. E a menina, gente, tava meio... Minha cunhada, na verdade, a gente tava meio assim, de não ser menino, porque ela só fez uma ultrassom que viu que era menino e depois as outras que ela fez, não deu pra ver. Ele tava grande já demais, com as perninhas fechadas. Ai, ela ficou com medo de não ser menino. Mas é o Benício, sim. Ele é lindo. É a cara do pai. Ai, gente, eu tô muito apaixonada. Mas, enfim, né? Voltando ao piquenique. Chegamos já. Vamos arrumar agora as coisas aqui pra gente comer. As crianças já tão comendo bolacha aqui, biscoito. Mas agora a gente vai arrumar a toalha aqui de piquenique. Colocar as comidas tudo. A gente trouxe duas toalhas. Uma a gente vai deixar as comidas e a outra as crianças ficam sentadas, né? Porque uma só não ia dar. Mas a gente vai arrumar pra gente comer e vamos curtir aqui o dia. Olha, gente, arrumamos mais ou menos aqui. Pra gente comer. Não reparem que a toalha sujou tudo. As crianças sujaram tudo a toalha. Branca, né? Enfim. Mas, olha, a gente trouxe fruta. Trouxemos uva. É pêssego, né? Pêssego. Pêssego. Laranja descascada já pra gente chupar. Só uma faca pra cortar. Maçã também. Ai, tem uns lanchinhos aqui que o Breno fez. Que é pão com presunto e queijo. E fez pão de forma e pãozinho de batata. Bolacha e biscoito pras crianças. E aí aqui dentro tem as bebidas. Tem uns todinhos. Nescau, né? Não é todinha. Nescau. Não tinha todinho. Porque todinha é melhor do que nescau. Aquelas, né? Tod é melhor do que nescau. Aí ele trouxe uns todes. Tem suco também. Esse é suco, né? Tem suco de laranja. E refrigerante pra quem toma refrigerante. Tem doli. Ah, tem um suco de uva aqui também. Aí tem tubaína. E embaixo, lá embaixo é um dos gelos. Tem água também que a gente trouxe. E é isso, gente. Filha, aí não, amor. Não pode. Tem que achar um negócio pra pôr as casas. Vai pôr na sacolinha? Ah, vai pôr na sacolinha? Ah, vai jogar tudo. Hã? Pode jogar os lixos tudo aqui. É, melhor. Aí a gente vai comer um pouquinho aqui. E vai, né? Filha, não é pra jogar aí, tá? A gente vai... É, você que sempre traz. Você esqueceu hoje. Aí a gente vai comendo aqui os lanchinhos. As frutas, brincando ao mesmo tempo. E eu vou gravando aí pra vocês nosso dia. As crianças já estão tudo comendo, ó. Já estão devorando as uvas ali. Oi. Obrigada, filha. Obrigada. Coloca na sacola, tá bom? Pode colocar na sacola. A sacola é lixo. A Bianca. Tá linda, Bica, esse óculos. É um gatinho? É um urso? Ah, tá. Oi, Théo. Se rachando ali sozinho. Só o Théo que não vai comer, tadinho. Ó, meu ovo é só não vai comer demais, não. Vou dar uma fruta pro Théo. Comendo uns lanchinhos aqui, que eu já tô... Eu já tô sentindo fome. 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 Oh, I'll stick like glue inside your mind Just watch me break in You're sweet You're falling into me, touch me I swear You will do anything that I want So keep us awake till the dawn Ooh, baby Feel free I wanna make you sweat on me I wanna make you sweat on me I got you wrapped around my finger But don't you try to call me tomorrow There's nothing personal in having a little fun You wait and see if it's worth your while So give me, so give me your all I'll take it, I'll take it to Mars, oh I'll stick like glue inside your mind Just watch me break in You're sweet You're falling into me, touch me I swear You will do anything that I want So keep us awake till the dawn Ooh, baby Feel free I wanna make you sweat on me Ooh, 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 ooh I wanna make you sweat on me Teozinho mamou e dormiu, ó Que mortoso E eu tô comendo aqui, a gente tá comendo aqui Tá todo mundo aqui querendo ver Benício É primo não, é irmão Vixe, não quer saber não, que de irmão não Tá todo mundo apaixonado Gente, o Benício é ruivo Ele não é loiro, eu tô chocada O Andrei mandou a foto do cabelinho dele Ele é ruivinho e ele falou que tem o olho azul Eu falei pra Thaís Tem vídeo aí que eu falava pra vocês Vai ser loiro do olho azul, só não foi loiro Foi ruivo, da onde você é ruivo isso, gente Não esperava que ele fosse ser ruivo A minha cunhada é loira, né, mas acho que ele é tão loiro Que ficou ruivo E tem o olho azul, ai mano que delícia O olho a gente não conseguiu ver ainda Ai, tô doida pra conhecer ele Depois vou ver se eu faço uma chamada de vídeo com o Andrei Pra ver ele na chamada de vídeo E eu gravo a tela pra vocês verem também Ai, mano Ele é lindo, cara, ele é muito lindo Ai, eu tô apaixonada, eu vou roubar Vou roubar pra mim É isso Vou sim É meu Vou pegar pra mim, não quero nem saber Vou roubar de vocês e da sua mãe Aí vai ser irmãozinho do Théo Que aí eu vou ter um moreninho gostoso e um ruivinho É meu Eu falei que o Théo tinha dormido Mas as crianças acordou ele Não dormiu nada, ó Dormiu e já acordou já As crianças gritando ali Aí acordou Tô brincando com a prima agora Não para com a língua, ó Fica só mostrando a língua Narizinho tá suzo, mãe Tem tatuizinho aqui Ai, gostoso demais, né Esse meu neném Filho, você tem um primo agora, filho Ai Já comemos Enchemos a pança As crianças estão correndo agora Brincando E a gente tá aqui de boa Com sono A gente esqueceu de trazer bola pra jogar Aí a gente tá aqui sentado os adultos E as pequenas tá tudo correndo E as pequenas tá tudo correndo lá, ó A Bianca Tá andando de carrinho Brincando igual o Breno inventou No último vídeo que eu mostrei pra vocês Aí elas tão brincando Tudo andando no carrinho Olha esse neném de nós, ó Tá muito picado Olha lá, achando Deve tá enxergando nada direito, tadinho Não Não pode, né Não bebe água ainda, né A prima já tá bebendo Tá Ah, é a avó Acabamos de chegar em casa Não gravei mais pra vocês Porque tava Meu celular descarregou Só que também a gente ficou Mais off lá, né A gente ficou descansando As crianças brincou Brincamos com as crianças também Bastante Foi um dia bem gostoso Aí foi até bom Que eu fiquei mais off do celular Agora as crianças Tão aqui brincando A gente achou Vocês tão ouvindo, né O tropé A gente achou que elas iam chegar E iam dormir Que nada Tá tudo brincando aqui no quintal E querem tomar banho de mangueira ainda Não sei se vai rolar Porque não tá muito calor Mas aí elas tão tudo brincando aqui Mas é isso, né O Teozinho tá dormindo Eu vou mostrar ele pra vocês Ele tá dormindo Peraí Depois que ele aprendeu a virar Ele só fica de barriga pra baixo Agora, vocês viram? Eu coloquei ele de ladinho No berço Ele virou E tá dormindo de barriga pra baixo Muito gostoso Ai, gente Hoje ele tá quase sentando Deixa eu fechar Não fecho sozinho Hoje ele lá no parque Eu até tirei foto Ele ficou um tempão sentado sozinho, cara Tipo Sentadinho mesmo Sem apoio Eu coloquei ele sentado E ele ficou sustentando o corpinho Aí ele ficou um pouquinho inclinado Ai, a coisa mais gostosa do mundo Falei Ai, tá quase Tá quase Logo vai ter vlog aí falando O Teo aprendeu a sentar Porque tá quase sentando Ele tá com 5 meses Hoje, né Atualmente 5 meses e alguns dias Então logo, logo ele senta Ai Tá mocinho já, meu neném Oi, migas Só sendo pra atualizar esse vlog É... Hoje já é terça Eu comecei a gravar ele no domingo Só que... O que aconteceu? Fiquei sem energia ontem Segunda-feira Eu ia continuar esse vlog E gravar pra vocês Mais, mais... É... Gravar mais um pouco Da nossa rotina, né Na segunda-feira Com as meninas em casa Só que eu fiquei sem energia O dia inteiro Acabou Era umas 9 horas da manhã Foi voltar Já era de noite É... E depois que voltou a energia Não voltou a internet A internet foi voltar Já era mais de 11 horas da noite É... E... E aí por isso que eu não consegui gravar nada Porque meu celular descarregou Fiquei sem bateria Fiquei sem celular o dia inteiro Mas... É... Vou finalizar então esse vlog por aqui Porque ele também já ficou bem longo E... Eu tô começando outro vlog pra vocês Já comecei, né Outro vlog pra vocês Porque hoje é terça-feira e... O Benício tá vindo pra casa Daqui a pouco Eles vão chegar em casa A gente tá aqui na casa do meu irmão, né Inclusive Tô aqui com as minhas sobrinhas E com a Pietra e com o Theo É... A gente tá aqui pra receber eles Receber a Tá Fazer uma surpresa pra ela Receber ela O Benício em casa E aí a gente vai conhecer eles Então eu já comecei outro vlog pra vocês Que eu vou mostrar em outro vlog Tá bom? Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Do nosso parceiro De conhecer o Ruivinho No próximo vídeo vocês vão conhecer ele pessoalmente Que aí eu vou mostrar ele melhor pra vocês, né É... E é isso Pessoalmente, né Porque... Mais pessoalmente do que nesse vídeo Nesse eu mostrei a tela do celular No próximo mostrar ele mesmo direto pela câmera, né Mas não vai ser pessoalmente Mas enfim, vocês entenderam Mas é isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau